Sorteio dos grupos da Champions. Acompanhe a definição dos grupos da Liga dos Campeões 2021-2022. Grupo A. Manchester City, PSG, RB Leipzig e Clube Brude. Grupo B. Atlético de Madrid, Liverpool, Porto e Milan. Grupo C. Sporting, Borussia Dortmund, Ajax e Besiktas. Grupo D. Inter de Milão, Real Madrid, Shakhtar e Cherif. Grupo E. Bayern, Barcelona, Benfica e Dinamo de Kiev. Grupo F. Vídea Real, Manchester United, Atalanta e Young Boys. Grupo G. Lille, Sevilha, RB Salzburg e Wolfsburg. Grupo H. Chelsea, Juventus, Zenit e Malmo. Aplausos 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 Legenda por Sônia Ruberti